Estamos aqui em um serviço aqui no condomínio fechado, casa 21 aqui, a tubulação aqui também foi danificada aqui que vocês estão vendo. Foi colado com uma fita preta, fita de plástico preto aqui ó, causou aqui a trincadura aqui do cano aqui, o alagamento inteiro na casa aqui que alagou todinha a parte de baixo aqui ó. Fiz toda o alagamento, o alagamento já danificou o gesso embaixo, molhou o colchão, cama, pintura danificou todinha a tubulação aqui ó, aqui a água, aqui a caixa, com 500 litros e tudo abaixo. Pelo rompimento desse cano aqui ó, que vocês estão vendo aqui ó, ele foi quebrado, não sei o que motivo que aconteceu isso, danificou todinha aqui. Para a parte de baixo aí, alagou toda a laje, entendeu? Aqui veio sofrer todinha esse sistema aqui. Agora vamos fazer uma nova aqui a instalação para minimizar a situação. Pode mais para baixo, temendão aquele outro. Mede ele primeiro, mede o... Manificou a laje todinha aqui que vocês estão vendo aqui que eu estou mostrando aqui ó. A gravação aqui está meio no escuro, mas a laje aqui está toda molhada. E o cano que estourou foi o cano do lado de lá. O cano de saída que alimenta os banheiros, entendeu? Vai vir todos os transformos aí de rompimento. E aí, vamos lá. 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 Fechou? Vou mostrar a linha pra cá. Deixa eu pegar a linha pra cá. Vou pegar a linha pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.